Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marcos, participando dessa pequena entrevista aqui para esse processo seletivo do SESI. Me perguntaram, a pergunta na verdade aqui foi feita em relação à minha atuação e também a qual que é a minha experiência com esses novos sistemas que o SESI está implantando, que é o LMS e o LXP. Bom, vou ser muito sincero com vocês, eu não tenho essa experiência ainda, mas estou buscando me aperfeiçoar. Porque na educação, como a gente bem sabe, tudo é papel de estudo e não é porque eu estaria numa gestão, hipoteticamente, coordenando outros professores, por exemplo, que eu não preciso me atualizar. É justamente essa a grande dificuldade que a gente tem hoje, né? Nós tivemos uma pandemia e outros problemas mais aí que realmente dificultaram esse avanço tecnológico que deveria ter sido feito a passos mais tranquilos, né? Com maior investimento de capacitação, entre outras coisas, mas que de repente foi muito atropelado por tudo que aconteceu. Então, eu estou aqui para colocar à disposição o meu conhecimento em gestão educacional, em gestão com EJA, principalmente, educação à distância, esse ensino híbrido e remoto, para que a gente possa aprender junto, tá certo? Aprender a utilizar esses novos recursos. Pelo que eu sei, pelo que eu entendi, o sistema LMS, ele tem muita capacidade aí de entregar conteúdos prontos para o aluno, né? Isso é uma coisa que a gente já consegue fazer no Model, que é um dos sistemas que eu uso, entre outros sistemas, inclusive mais simples, que acabam, por muitas vezes, aí chegando em lugares onde a gente não tem uma conexão muito boa, onde o aluno pode, de repente, estar utilizando recursos com menos capacidade tecnológica. A gente tem que pensar realmente na ponta em quem vai estar recebendo esse conteúdo. E o sistema que é o LXP, que vai dar realmente um grande passo no sentido de não deixar o sistema tão remoto e cada vez mais híbrido e cada vez com maior participação, já que ele abre portas aí para que o aluno descubra novos recursos, ele interage, ele tem a gamificação, ele tem a inserção de aulas ao vivo dentro dessa plataforma, desse sistema novo aí, tá certo? Então, é uma questão realmente de adaptação, de conhecimento dessa nova plataforma, de disponibilidade para aprender, tá certo? Acredito que, como educador, eu preciso estar sempre me atualizando para que eu possa compartilhar esse conhecimento com os demais parceiros, integrantes e companheiros aí dessa nova empreitada no SESI, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição.